É a bola com o futebol, a bola com o futebol, chora no futebol. É a bola com o futebol, a bola com o futebol, a bola com o futebol, chora no futebol. É a bola com o futebol, a bola com o futebol, chora no futebol, chora no futebol, chora no futebol. É a bola com o futebol, chora no futebol, chora no futebol, chora no futebol. É a bola com o futebol, chora no futebol, chora no futebol, chora no futebol. É a bola com o futebol, chora no futebol, chora no futebol, chora no futebol. É a bola com o futebol, chora no futebol. É a bola com o futebol, chora no futebol, chora no futebol. Música 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 Música